Esse é o bari do Arara, olha só como tá, olha só como tá Empurra, empurra, empurra e vai empurrar nele Atenção Gazebeck, agora vai Vai, toma, vai, toma, vai gostosa Vai, toma, vai, toma, vai gostosa Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Separei, porra Vem cerca, vem cerca, que meu piru tá com porra Vem cerca, vem cerca Vem cerca, vem cerca, que meu piru tá solteiro Esse é o bari do Arara, olha só como tá, olha só como tá Empurra, empurra, empurra e vai empurrar nele Atenção Gazebeck, agora vai Vai, toma, vai, toma, vai gostosa Vai, toma, vai, toma, vai gostosa Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Separei, porra Vem cerca, vem cerca, que meu piru tá com porra E será que, vem cerca, vem cerca que meu piru tá com porra Esse é o lớp de Deus em SP É o migue em SP É o migue em SP Obrigado.